Olá, amigos do meu canal no YouTube. Estamos aqui agora com a questão 19 do ITA 2014, parte objetiva, uma questão sobre geometria analítica. Seu enunciado diz o seguinte, a equação do círculo localizado no primeiro quadrante, que tem área igual a 4π unidades de área, e é tangente simultaneamente às retas R de equação 2x menos 2y mais 5 igual a zero, e S de equação x mais y menos 4 igual a zero, é, então, o que a questão quer da gente? Que a gente diga qual é a equação do círculo. Que círculo é esse? É um círculo que está no primeiro quadrante, tem área igual a 4π, e é tangente simultaneamente a essas duas retas. Eu vou começar aqui a resolução pela parte mais simples. A parte mais simples é aquela que diz que a área do círculo é igual a 4π. Ora, a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Se isso é igual a 4π, meu amigo, cancelando π de um lado e do outro, é porque R² é 4, ou seja, o raio do nosso círculo é igual a 2. O raio mede duas unidades de comprimento. Beleza? Agora eu vou passar a brincar com as equações das retas. R e S. A equação da reta R é essa daqui. Copiei, colei. 2x menos 2y mais 5 igual a zero. Isolando o y, o que a gente obtém? Você pode passar esse menos 2y para lá, vai 2y. Aí traz o 2 dividindo. Quando dividir esse 2x, vai ficar só x. Quando dividir esse 5, vai ficar 5 meios. Então, y igual a x mais 5 meios. Basta isolar o y. E brincando agora com a equação da reta S, fazendo a mesma coisa, agora eu vou deixar o y aqui e vou jogar o x para lá e vou jogar o menos 4 para lá. Como é que vai ficar? O x vai menos x, o menos 4 vai mais 4. Porque eu gosto de trabalhar mais dessa forma aqui com a equação reduzida da reta. Porque, por exemplo, já me permite identificar que o coeficiente angular da reta R é igual a quanto? Igual a 1. Isso mesmo. Significa que ela tem uma inclinação de 45 graus. E a reta S tem coeficiente angular igual a menos 1. Ela tem uma inclinação de 135 graus. Isso. Isso me permite começar a fazer um esboço da figura que a gente vai desenhar. A figura é a seguinte. Professor, isso aí não é um esboço, é a figura completa. Eu sei, cara. Mas para poder ir construindo a figura devagarzinho fica muito difícil. Então, eu preferi fazer logo a figura toda e agora eu vou explicar os seus detalhes. Valeu? Pronto. Primeiro, vamos identificar aqui a reta R. Na figura, a reta R vai ser essa daqui. Por que, professor? Porque ela é crescente. O gráfico é um gráfico de uma função crescente. O coeficiente angular é 1 positivo. A reta vai subindo. Veja que ela corta o eixo y aqui nesse ponto de ordenada 5 meios. Que é quando o x é 0, o y é 5 meios. Então, passa por aqui. Então, essa aqui é a reta R. Reta R, meu público, meu público, reta R. Pronto. A reta S tem a equação y igual a menos x mais 4. Então, é uma função decrescente. Essa daqui, essa é a reta S. Beleza? Ela passa aqui, corta o eixo y no ponto de ordenada 4. Que quando o x é 0, você vai ter menos 0 mais 4, ou seja, 4. Então, ela passa por aqui e vai descendo. Ela forma um ângulo aqui de quantos graus? 135 graus. Como é que eu sei isso? Porque está aqui, ó. A tangente desse ângulo é menos 1, que é o coeficiente angular. E essa daqui forma um ângulo de 45 graus, a reta R. Porque o coeficiente angular é 1. Então, a tangente de 45 graus é 1. Esse ângulo é de 45 graus. Pronto. Está aqui a reta R. Está aqui a reta S. Agora, vamos aos outros dados que tem nessa figura. O que ainda falta explicar? Falta explicar, por exemplo, o círculo. O círculo ainda está localizado aqui, ó. No primeiro quadrante, não é? Ele poderia ser um círculo aqui bem pequenininho, será? Ainda estaria no primeiro quadrante, não estaria? É. Mas não poderia, porque aí seu diâmetro ia ser menor do que a distância entre 5 meios e 4. Que é uma distância, o quê? De 1,5. O diâmetro vai ser 4 do nosso círculo. Então, não poderia ser um círculo pequenininho aqui, tem que ser um círculo do lado de cá. E daí? E daí? O que mais? Se você pega o centro do círculo, já que ele deve ser tangente a essas duas retas, então, você joga para cá o raio, você joga para cá o raio, forma ângulo de 90 aqui, ângulo de 90 aqui. As duas retas são retas perpendiculares. Veja que 1 vezes menos 1 é menos 1. Quando o produto dos coeficientes angulares, dos coeficientes angulares de duas retas, dá menos 1, é porque elas são perpendiculares. Então, aqui é um ângulo de 90 graus. Conclusão, esse quadrilátero aqui é um quadrado. E a sua diagonal acaba sendo paralela ao eixo x. Isso nos dá várias informações. Por exemplo, uma delas é a seguinte, o ponto G aqui, que seria o centro do círculo, ele tem a mesma ordenada que esse ponto aqui, que é o ponto de interseção das duas retas. Por que, professor? Porque esse segmento é paralelo ao eixo x. Basta você observar que esse triângulo, que é um triângulo isósceles, aqui é R, aqui é R também, esse ângulozinho é de 45, esse ângulozinho aqui também é de 45. Então, o segmento é paralelo ao eixo x. Ou seja, a ordenada de G é a mesma ordenada do ponto de interseção. Ou seja, 13 quartos. Mas isso eu ainda não expliquei. Eu vou já calcular essas duas coordenadas aqui, desse ponto de interseção. E a sua abcissa vai ser a mesma abcissa desse ponto aqui, mais essa distância. Como isso aqui é um quadrado, e aqui o seu lado é R, A diagonal é R raiz de 2. Então, vai ser o mesmo x desse pontinho aqui, que é 3 quartos, mais R raiz de 2. Eu vou encontrar a abcissa do ponto G, que é o centro do círculo. Lembre-se que você precisa das coordenadas do centro e do raio para poder exibir a equação do círculo. Pronto. Agora, eu acho que eu já expliquei tudo dessa figura. Falta explicar por que as coordenadas desse cara aqui são 3 quartos e 13 quartos. Vamos lá. Para determinar as coordenadas do ponto de interseção, a gente resolve o sistema formado pelas duas equações. Ora, uma equação eu tenho que y é x mais 5 meios. E na outra eu tenho que y é igual a menos x mais 4. Então, eu posso igualar essas duas expressões bem aqui e trabalhar no sentido de encontrar o x que satisfaz tanto a equação da primeira, que é a da reta R, quanto da segunda, que é a reta S. Bom, jogando o x menos x para lá, vai x mais x, 2x. Jogando esses 5 meios para lá, vai menos 5 meios. Então, você vai ter 2x igual a 3 meios. É só imaginar que 4 é quantos meios? 8 meios menos 5 meios, 3 meios. Passando esse 2 aqui, ele junta para cá com esse 2 e vira 4. Então, o x vai ser 3 quartos, que é essa primeira coordenada aqui, a abcissa desse pontinho bem aqui. E o y dele, eu escolho uma das equações e troco o x. No caso, eu escolhi essa daqui. Vou trocar o x nela para encontrar o nosso y. Vamos ter menos x, então menos 3 quartos mais 4. Basta lembrar que 4 é quanto? 16 quartos menos 3 quartos fica 13 quartos. É por isso que o y desse pontinho aqui é 13 quartos. Pronto, agora a gente já tem tudo para concluir a questão. Vamos exibir agora a equação do círculo. Vamos lá. Temos x menos o x do centro, y menos o y do centro é igual ao quadrado do raio. Essa é a equação de um círculo. Ora, o quadrado do raio é a coisa mais fácil, porque o raio é 2 e o quadrado é 4. Pronto. Veja que todos os itens apresentam 4 aqui. Então, isso não é suficiente para a gente marcar o item certo. Mas, e daí? O y, como eu disse, o y do ponto g aqui, que é o centro do círculo, é o mesmo y desse pontinho aqui, da interseção, porque esse segmento é paralelo ao eixo x. Então, o nosso y bem aqui do centro é 13 quartos. Então, coloco aqui, 13 quartos. E o x é um pouquinho mais trabalhoso, mas nem tanto. Vai ser o x do ponto g, será 3 quartos, que é o mesmo x desse ponto aqui. Só que como ele está mais para lá, a gente ainda tem que adicionar r raio de 2. Como o r é 2, vai ficar 2 raio de 2. Então, temos 3 quartos, que é esse x aqui, desse ponto. Aí, só que está mais para lá. Mais para lá, quanto? r raio de 2. Só que o r é 2, então, 2 raio de 2. Essa é a equação do nosso círculo. É por isso, meus amigos, que o item correto é o item D. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para vocês. Se foi, não esqueça de clicar em gostei, adicionar o vídeo aos favoritos, compartilhar nas suas redes sociais, porque eu tenho certeza que você tem muitos amigos interessados nesse assunto aqui. Porque esse é um assunto que qualquer pessoa tem interesse. Não é verdade? Acho que não. Meus amigos, um abraço e até a próxima. Tchau!